Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. E vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado, Padre Maristelo, o vigário da comunidade Nossa Senhora do Sagrado Corações, porque esse final de semana acontece a Festa do Sagrado Coração. Padre Maristelo, bom dia. Bem-vindo aqui ao Conexão Itajubá na Rádio Panorama. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. É um prazer poder estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos começar falando da festa. Que edição já estamos? Essa é a décima terceira festa. Treze anos de festa. Treze anos de festa. Aqui no Instituto Padre Nicolau, o mais conhecido. A comunidade chama-se Nossa Senhora do Sagrado Coração. Mas como funciona? Ao lado do seminário, que é o Instituto Padre Nicolau, que já existe desde 1953, o povo conhece muito mais como Instituto Padre Nicolau. Certo. E o nome da festa? Festa de Nossa Senhora do Sagrado Coração. O pessoal chama de Festa do Sagrado Coração. É, como o nome é grande, o pessoal abrevia. Décima terceira edição. Atrações da festa, Padre Maristelo. Olha, nós começamos a novena semana passada, na sexta-feira. A novena vai até sábado. E hoje nós estamos começando a parte social. E a parte social nossa tem o ponto forte, são os comes e bebes. Pastel de milho e trigo, caldinho de feijão, milho verde, pão com pernil, cachorro quente, churrasquinho, canjica, canjiquinha, doces. Também na parte de milho nós temos refrigerante, cerveja, vinho quente, quentão, conhaque, churrasquinho. Isso aí é um festival de gastronomia. Gastronomia é um nome pomposo, para que antigamente nós falávamos comes e bebes. Comes e bebes, é isso mesmo, é isso mesmo. Qual a expectativa de público? Olha, nos últimos anos, em quatro dias de festa, tem passado por volta de 12 mil, 13 mil pessoas. E está esperando, quer bater recorde esse ano? Estamos nessa mesma expectativa. Geralmente o público é o mesmo, né? A festa começa hoje, vai até? A festa vai até domingo. Começando a parte social hoje. Isso, começa a parte social. Então, quinta, sexta, salve, domingo, quatro dias. Isso, nós temos a missa às sete e meia da noite, e logo depois da missa, nós temos, começamos a parte social. E tem uma novidade esse ano, geralmente o bingo, nós começávamos na sexta-feira. Esse ano já estamos começando na quinta, porque em Itajubá tem muitas bingueiras, né? É uma coisa impressionante, como tem jogador de bingo aqui nessa cidade. Ela é principalmente mulher, né? Sim, como gosta, né? E é uma coisa bastante familiar, né? É, o pessoal se diverte. Então, o bingo já começa hoje? Hoje à noite. Já começa a faturar? Já começa. Agora, com quinta, sexta e sábado, domingo, são quatro dias, dá uma média de 3 mil pessoas por dia. Isso. Agora, o dia que mais enche, qual é? Sábado. Sábado. Sábado bomba. Isso. Sábado, geralmente, passa por volta de 5 mil, 6 mil pessoas. Mas as pessoas chegando lá hoje, não tem só bingo, né? As barraquinhas já estão... As barracas já estão funcionando. Já estão funcionando. Sim. Quantas pessoas trabalham na festa, padre? Olha, precisamente, eu não saberia dizer, mas são mais de 300 pessoas. Ô, louco. Porque é uma equipe grande de trabalho, né? E o pessoal já está trabalhando há mais de um mês preparando a festa. Tem ideia de quantas barracas são, mais ou menos? Umas 10, 10, 12 barracas. Bom, então o pessoal tem que trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar. Tem que ter um bocado de gente revezando essa barraca, senão cansa, né? Só pra você ver, pastelzinho de milhos, nós fizemos 35 mil pastels aí. 35 mil? Mil. É quase metade da população aqui de Itajubá. Pô, passa da população de Pedral, a Piranguinho, passa a população de Maria da Fé, tem mais pastel do que gente. Então o pessoal vai se esbaldar. Vai se esbaldar. Agora, começando hoje, a partir de que horas? Nós temos a missa às 7 e meia, e assim que acabar a missa, por volta de 8 e meia, começamos a parte social. Paga pra entrar? Dois reais. Hoje, inclusive, ou dois reais, ou então um quilo de alimento não perecível que nós vamos doar para os vicentinos que assistem as famílias carentes da comunidade. Padre, como é que existe toda uma soma de dinheiro que é arrecadado durante a festa? Esse dinheiro é revertido para quê? Ou para quem? Para a manutenção da comunidade. Porque o dinheiro mensal que entra na comunidade, praticamente são só para os gastos mensais. Nós fizemos uma ampliação na comunidade, reformamos um salão, criamos mais estruturas, agora precisamos mexer na parte elétrica, e geralmente o dinheiro sai dessa renda da festa, porque são gastos altos. Sei, sei. Essa última reforma nossa ficou em 80 mil reais. Essa festa foi criada pelo padre Edivaldo. Edivaldo, isso. Quando ele passou como vigário lá. Festeiro e obreiro, né? Isso. Fazer obra e fazer restauração, reforma é com ele mesmo. Ele agora é o pároco nosso, agora ele está fazendo na matriz. Meteu broca lá na matriz, ficou lindo. Aliás, um abraço ao padre Edivaldo, parabéns pelo trabalho que foi... Está sendo realizado, né? Que não acaba, né? Trocou som, trocou piso, pintou a igreja, pinta lá a casa paroquial e vai mandando brasa. É assim mesmo, porque se a gente não fizer constantemente a manutenção... Cai. Cai. E como é um patrimônio público sagrado, tem que ser mantido bonitinho inteirinho. Aliás, a igreja estava... O padre Edivaldo atinou para um problema grave, né? A igreja estava muito pichada. Aliás, eu queria aproveitar esse gancho, comentar uma coisa, que o padre Maristelo é do Rio de Janeiro, né? Sim. Veio, teve na Cidade de Deus, trabalhou dois anos lá. Sim, meus dois primeiros anos como padre, trabalhei na Cidade de Deus. Uma barra pesadíssima, conhece bem a realidade de lugares violentos e eu vi uma entrevista algum tempo atrás, onde era um educador que dizia, olha, é um sinal muito perigoso quando as instituições mais respeitadas do país começam a ser pichadas, significa que os parâmetros de referência da moral estão caindo. Ou seja, quando se picha a igreja e se depreda escolas, significa que as referências das pessoas estão mudadas para pior. Sim, sim. E a igreja, a Nossa Senhora da Soledade, estava totalmente pichada. Aliás, como as escolas pichadas, as escolas depredadas na internet, nós temos visto cenas de violência entre estudantes. Agora, é só um alerta para as pessoas que estão nos ouvindo e pensando que isso é uma realidade das cidades grandes. Não é. Não é. Eu tenho um amigo, professor, dito a Jubá, que foi agredido, ele abandonou o magistério, foi agredido, arrebentaram o maxilar dele, passou anos passando por cirurgias para se recompor. Por desavença com alunos que chegaram do lado de fora, gangues, né, e pegaram de pancada. Ameaça contra professores, a gente não tem notícia porque isso acaba morrendo no seio das comunidades. Mas nós sabemos que existe uma realidade para a qual as pessoas de toda a região devem estar atentas. Quando se picha uma escola, quando se picha uma igreja, quando se rebenta uma escola, quando se rebentam as carteiras, detonam-se banheiros, alguma coisa está errada. Por que isso, padre? O que está acontecendo com as pessoas? Eu digo para você a primeira coisa seguinte, a tendência nossa é nós dizermos que isso é um fenômeno das grandes cidades. Não, com certeza nas grandes cidades isso aparece com mais força. Agora, hoje com essa rede de comunicação, os fenômenos não são mais fenômenos privados em determinado local. E a gente pode dizer que a violência também, ela fica, a violência ela fica disseminada. Eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás, eu estive no sul do Pará, visitei uma comunidade indígena, e ao lado da orca indígena tinha uma antena parabólica. Então, ao mesmo tempo que culturalmente o cara era indígena, mas o cara estava antenado com todas as questões. Então, esse fenômeno da violência também vai entrando no interior, nas cidades pequenas também. Então, não é um, diríamos assim, um privilégio das cidades grandes. Agora, nós estamos vivendo hoje, os grandes sociólogos falam, uma fase de mudança de época. Valores estão sendo mudados, com certeza coisa boa está aparecendo, mas também coisas boas nós estamos perdendo. A família passa por esse momento de mudança, de instituição, e esses momentos de instabilidades, eles geram essas situações. A violência, eu acredito que ela vem como fruto disso. Dizer, ah, porque são nos bairros de periferia, é um pouco de preconceito. Ontem mesmo, a Folha de São Paulo, eu não tive tempo de ler ontem, mas tinha uma manchete de jovens de classe média que tinham sido presos ligados ao narcotráfico. A violência, hoje, ela entra nas diversas camadas da sociedade. Eu acho que está associada a esse momento de mudança de época que nós estamos vivendo, que gera um pouco essa instabilidade. O senhor acha que isso passa pela transformação de uma célula, que no meu entendimento é a base da sociedade, que é a família? Ou seja, as famílias desagregando essas turbulências que se encontram dentro dos lares, ou seja, em função de droga, ou de bebida, ou de desemprego, falta de dinheiro, falta de estrutura psicológica, isso pode estar gerando nessa base, nessa desagregação, essa violência toda dos filhos que vão partindo para, sei lá, mostrar sua revolta de outras maneiras? Eu creio que um dos fenômenos, uma das respostas para esse fenômeno está na família. Mas junto com isso, acho que são vários fatores. Eu acho que a desagregação familiar, porque isso mexe com a estrutura da pessoa, mas eu acredito também, e os meios de comunicação têm uma grande colaboração com isso, eu acho que, por um lado, eles ajudam muito quando noticiam, como você está noticiando agora, e ajudam uma reflexão crítica, mas muitas vezes também, sobretudo a televisão, quantos programas que a televisão apresenta, que em vez de colaborar com isso, o programa vai apresentando contravalores. Verdade, verdade. Eu acho que é um papel sério para quem está com a mídia, né? A comunicação séria, correta, edificante, né? Eu vou repetir aqui a fala de um neurocientista que eu entrevistei, que dizia, ele inclusive fez a abertura de um congresso na faculdade de medicina, ele dizia, quando você assiste o jornal da noite, você está tomando uma pílula para adoecer. Você absorve tanta coisa ruim ali, e é engraçado, Padre Mastelho, que parece que as pessoas são ávidas por coisa ruim. Sim. Gostam de uma fofoca de alguma coisa ruim, gostam de ter informação de gente que morreu atropelada, despedaçada, gostam de saber de crimes hediondos. Parece que se, não sei, o que acontece na cabeça das pessoas que gostam desse tipo de notícia, que, aliás, não terão aqui. A proposta do Conexão Itajubá, através da Rádio Panorama, é totalmente diferente, é no sentido de levar para as pessoas informação para que melhore a sua qualidade de vida, melhore o seu estado psicológico, mas nós não podemos também nos furtar as realidades. A violência está aí, vamos chamar essa degeneração, desagregação dos valores padrões da sociedade estão afetando a sociedade como um todo. Agora, eu lhe pergunto, dentro disso, o que pode ser feito em relação a isso? As pessoas esqueceram Deus, as pessoas esqueceram que um dia, o que o mundo dá volta, que um dia ela vai ter que arcar com essas consequências, o que acontece? Olha, eu diria para você o seguinte, para aqueles que têm fé, com certeza a fé, ela pode ser um horizonte muito grande, que ela abre o horizonte do amor e da esperança. Mas nós estamos numa sociedade que também tem pessoas que não professam nenhuma fé, e isso não quer dizer que essas pessoas também não possam colaborar. Eu acho que é um verdadeiro humanismo, é o respeito aos direitos humanos. Se nós seguíssemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós estaríamos com a sociedade bastante harmônica. Eu acredito que precisaríamos resgatar esse respeito à dignidade das pessoas, ao valor das pessoas. Eu fico imaginando, quando você vê, por exemplo, acontece uma situação como aquela que aconteceu naquela escola no Rio de Janeiro. Sim. Claro. Doeu, né? Doeu. Para quem é carioca, principalmente, dá até um aperto no coração. Doeu, claro. E aí, eu acho que a função da mídia é apresentar. É um fato, o fato está aí. Certo. A verdade tem que ser apresentada. Mas, por outro lado, tem horas que a gente se pergunta até que ponto aquilo também não virou um produto para alguns meios de comunicação lucrarem. Falta de pauta também, né? Falta de pauta. Por exemplo, quando, na hora do enterro, o repórter chega com o microfone e coloca o que você está sentindo? Pergunta o pai e a mãe. Não, isso é ridículo, né? Não desculpe a grande mídia. Mostrar a pessoa chorando. E é isso que eu fico me questionando, se a nossa sociedade não está doente. Sim. De gostar de ver essas cenas. Ver o sofrimento alheio. Ver aquela pessoa chorando, sofrendo. E um repórter que, pô, aí que a gente fica vendo o que está acontecendo com os jornalistas, vai lá com o microfone, o que você está sentindo nesse momento? Falei, pô, pergunta se ele gostaria de ter essa pergunta na hora que estivesse morrendo um filho. Eu me lembro, quando eu trabalhei na Cidade de Deus, teve uma época que nós tivemos um problema muito sério de tiroteios e morreram várias pessoas na Cidade de Deus. E eu fui fazer a encomendação. E eu fiz questão de fazer na hora que a imprensa não estava. Porque, eu dizia, aquele é o momento da família. É o momento que a família precisa fazer a passagem. E que não devem se tornar, como é, matéria para as pessoas ficarem explorando aquilo, né? É verdade, é verdade. E esse estudo ao qual eu me referi, Padre Maristelo, ele dizia que, vou repetir o que eu já disse numa outra oportunidade. Quando as pessoas absorvem esse tipo de informação, o sistema imunológico cai. Sim, com certeza. Porque daí adoecem. Ou seja, cai o sistema imunológico, a pessoa fica mais propensa a adoecer. Fica enfraquecido. E ao contrário, quando você vê uma notícia boa, que é o que nós procuramos, passar aqui. Quando você vê uma notícia, o filme exalto astral, o seu sistema imunológico levanta e você se sente melhor. E é por aí, né, que a gente tem que trabalhar. É pelo menos é o que eu penso, né? É que a gente disse, existem os chamados profetas das desgraças. Temos muito. Eu acho que nós estamos precisando de profetas da esperança. Que ao mesmo tempo seja capaz de fazer a crítica, de denunciar o que está acontecendo, mas que apresente a porta da esperança. É isso mesmo. Falar que está tudo perdido, não resolve. Não resolve. Bom, então vamos voltar a falar da festa. Só para recapitular. A festa começa hoje, às... Logo depois da missa. A missa começa às sete e meia da noite. E assim que terminar a missa, nós estamos começando a festa social lá no Instituto Padre Nicolau. Vocês sabem dele? É a sua ali, Padre? É a Avenida José Manuel Pereira 252. Está toda a região convidada, que nós estamos falando aqui, para 210 cidades. Sim, para toda a região. Estamos dispostos a acolher todos. De quinta a domingo. De quinta a domingo. Sempre nesse horário. No domingo, nós vamos ter a... Nós não teremos missa pela manhã. Certo. Então, à tarde, nós temos a procissão, saindo às cinco horas, da comunidade aqui, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para a comunidade lá do Instituto. E assim que chegar a procissão, que deve chegar por volta das seis horas, temos a missa. Então, a missa é domingo mais cedo. É por volta das seis horas. E logo depois, às sete horas, estamos começando a festa. Então, eu recomendo que você já vá parando de comer a partir de hoje. Faz um almoço já bem equilibradinho, pouca comida, para se refastelar na festa, a famosa festa do Sagrado Coração. Lá no Padre Nicolau. Isso. Padre, muito obrigado por suas palavras. Vou convidá-lo aqui outras vezes, para a gente bater um papo legal, porque acho que as pessoas precisam ouvir esse tipo de conversa, de esperança, numa sociedade onde parece que o amor está sumindo, né? Está dando passagem para outros valores que não têm nada a ver. Mas eu... Por que que nós... Eu e eu volto ao que você estava dizendo antes. A gente enfatiza muito os aspectos negativos. Eu acho que a gente precisa também noticiar as coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo. Como a festa do Sagrado Coração. Pois é. Por exemplo, a vitória do Ceará, onde? Ah, meu Deus do céu, lá vem de novo. Olha, rapaz. Não, o Padre Maristelio é flutrico. Ele não é só torcedor do Fluminense, ele é anti-Flamengo. Mas imagina, rapaz, olha. Mas não é notícia boa? É um time do... Não. O time do Nordeste vencendo o time do Rio de Janeiro. O Ceará. Está vendo? Ceará, verdade. Ceará vencendo o campeão do Rio de Janeiro. Meu coração triculou. Chega. Olha, você sabe que eu tenho sangue nordestino? Meus pais são alagoanos. Pelo sotaque dá para perceber. Eu sou carioca, mas meus pais são alagoanos. Nessa hora, minha solidariedade com um pouco do Ceará. Gostou, gostou? Gostei, gostei. Padre, olha, sucesso na festa. Muito obrigado pela nossa conversa, pela sua simpatia. Nos vemos na festa. Nos encontramos todos lá. Vocês todos que estão nos ouvidos estão convidados. Ok? Ok. Eu conversei aqui com essa figuraça super legal, Padre Maristelo, que é o vigário da comunidade de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Tchau, tchau.